Oi gente, aqui é Maísa. Voltei mais uma vez depois de 5 meses. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Dá preguiça de gravar o vídeo. Mas eu voltei de novo, trazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem e vamos começar. Aquele parece bom. Fumaça? Ah, fumaça? Oi, tem um animal se aproximando ali. Ah, certo, vamos lá com você. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Ah, olá meus queridos amigos. Bom, eu ia explicar para vocês. Infelizmente minha família morreu numa enchente. Nós morávamos perto de um rio. Infelizmente com essa chuva toda ele mudou. E... Só eu sobrevivi. Nossa. Bom, eu me chamo Fofuxo. Algum problema? Não, não. Enfim, eu me chamo Fofuxo. E eu estava procurando alguém de bom coração, sabe? Estava procurando um lugar que eu possa me abrigar. Só até eu encontrar um lugar. Só para eu não ficar sozinho. Até porque eu não sou nenhum animal perigoso, não é? Seria um alvo fácil. Eu não faria nada de mal para ninguém. Então, eu ia perguntar para os senhores se eu poderia ficar aqui com vocês. Eu não posso te dar resposta agora. Primeiro, a gente vai ter que conversar com todo o nosso bando. Eu entendo. Mas... Você não parece ninguém mal ou ruim. Você pode voltar amanhã. Acho que amanhã podemos dar resposta. Ah, certo. Mas de que horas? Venham mais... Duas horas da tarde. Tá certo. Muito obrigado, viu? Meio estranho, né? É, mas... Olhando assim, ele... Parece muito indefesa, né? É. Vamos começar com o bando, né? Acho que eu consigo. Voltei. Pofuxo? Oi. Os leões, de novo. De novo. Ai, que inferno. Eu já falei para vocês. Vocês caçam fora do bando. Aqui dentro, vocês não podem fazer nada. Se eu ouvir de novo vocês tentando atacar a gente, vocês vão para a rua. Vocês vão sair do bando. Vão ficar sem comida. Isso serve também para aqueles pertinhas ali. Estão ouvindo, não é? Sim, chefe. Mil perdões. Ai. Aqui, onde é tudo? Eu nasci banho. Pofuxo? Eu queria falar um... Com você um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá. Olha, eu não apoio muito essa sua ideia da gente tentar roubar o território de um bando, sendo que nenhum deles fez nada para a gente. Mas não é questão de fazer alguma coisa para nós. É que estamos ficando sem comida. E tanto para o bando, tanto para aqueles leões. Eles só estão aqui no bando porque eles dão uma proteçãozinha. Mas se eles se rebelarem contra nós porque não temos comida, nós estamos perdidos. E é por isso que eu estou fazendo esse plano para termos um lugar melhor para viver. Eu sou o líder desse bando e eu sei o que é melhor para nós. Então, o que vocês têm que fazer é obedecer. Ah, tá certo. Você sabe o que faz, né? Não liga para a opinião dos outros. Toma cuidado. Daqui a pouco é você que vai sair do bando. E olha, o que vocês estão achando dessa ideia do Fofuxo? Ah, se der certo, pelo menos teremos um território melhor, né não? Olha, eu não estou nem aí para se der certo ou não. Se tiver comida, já é bom. Se tiver água de qualidade, porque nós só tomamos água da chuva. Se tiver um rio aqui, se tiver um rio lá, quer dizer, será melhor ainda. Também o calor está muito grande, né? Eu sou hipopótamo, preciso de água. É verdade, eu concordo com ele. Se tiver água, vai ser bom, porque tomamos água da chuva. E tem que chover, né, para a gente tomar água. É verdade. Trovão? Sim, chefe. Traga todos aqui. Vamos ter uma reunião. Agora. Sim, senhor. Então, pessoal, eu chamei vocês aqui para falarmos de um assunto meio que sério. Chegou um animal aqui no nosso bando, querendo participar, entrar no nosso bando. Mas ele é perigoso? Não, ele é um panda. Ele é bem defesa, na verdade. A história dele é meio que triste. Mas sim, ele perdeu a família e agora não tem para onde ir. Então, né, como nós somos líderes, nós queríamos saber a opinião de vocês para deixar ele entrar. Olha, por mim está de boa. Ele é um animal, né, perigoso, indefeso. Acho que não faria nada demais. É verdade, mas também tem a comida, né? Temos que ir economizando a comida por causa das crianças também. É, mas podemos falar nossas regras para ele. E eu acho que ele entende e pode seguir. Eu achei ele bem legal, na verdade. Então, eu acho que ele obedece as regras fácil. Então, assim, tudo bem, né? Vamos dar a resposta a ele amanhã. Todos concordam que ele entre? Concordamos. Ótimo. Gente, acabei de ouvir a reunião. E aí, o que eles disseram? Vai entrar um novo animal no bando? Se eu não me engano, é um panda. Um panda? Ai, que legal. Eles são mó fofos. Mas não seria top se entrasse outro cavalo que nem nós? Aqui a gente só tem aqueles nerds. Verdade. Concordo, Kiara. Mó chato. É, pelo menos nosso grupo já tá formado, né? Mas era bom que eu entrasse um novo integrante. Enfim, vamos explorar? Bora. À noite. Amanhã já vou saber. Que demora esses cavalos lerdos. Eu acho que eu vou levar isso aqui. Pra dar às crianças. Pra fingir que eu sou muito legal. Enfim, eu vou dormir. Coitado daqueles cavalos. A gente devia escolher um líder melhor. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Eu acabei de acordar. Que horas são? São 1h36. Que? Meu Deus, eu tô atrasada. O elefante. Sim, chefe. Ai, dá um empurrão aí. Ah, cara. Cheguei. Senhor. Cheguei. Cheguei a tempo, né? Você chegou 10 minutos adiantados. Ah, então é melhor ainda. Enfim, eu comecei com o meu bando e todo mundo concordou. Você pode entrar. Nossa, que ótimo. Estou muito feliz. Obrigada. Vocês são muito humildes. De nada. Mas, onde você conseguiu aquela carroça? Ah, isso aí era da minha família. Então, eu pensei em trazer. É um lugar onde eu possa dormir, sabe? Eu não gosto muito de dormir no chão. Eu durmo aqui. Ou, se não, eu posso dar para as crianças. Ó. Ah, tudo bem. É sua carroça. Então, você escolhe o que vai fazer. Obrigada. Então, você já pode se acomodar. Pode ficar à vontade. Eu vou lhe mostrar os territórios e tudo mais. Ok? Tá certo. Obrigada. Você que é o Fufuxo, sou eu mesmo. O chefe pediu para eu te apresentar o território e te mostrar toda a área. Ah, claro. Vamos. Vocês têm um rio aqui? Temos. Vamos lá. Que ótimo. Estou morrendo de sede. Esse aqui é o rio. Eu até bebi um pouquinho. Nossa, ele é lindo. Será que pode pular nele? Não, não pode entrar. Ué, por quê? Então, se você entrar, a água pode ficar suja. E não é agradável a gente tomar uma água suja, não é? É verdade. O Fufuxo ficou no bando por três dias. E ele não ia esperar mais que isso para atacar junto com o seu bando. Se inscreva no canal e like para a parte dois. Tchau, galera.